Durante 23 dias, dois casais viveram uma angústia que parecia sem fim. Eles não sabiam se os bebês que carregavam no colo eram os filhos biológicos. E o que era apenas uma suspeita, né Patrícia, acabou se confirmando. Na última quinta-feira, essa história teve um desfecho que vai emocionar você. De um lado, Aline e Murilo. De outro, Genésio e Pauliana. As vidas desses casais se cruzaram neste Hospital de Urgências de Trindade, região metropolitana de Goiânia. Aline e Pauliana deram à luz no mesmo dia, com apenas 12 minutos de diferença. No quarto, Aline recebeu um bebê com o traje que ela tinha escolhido, uma roupinha azul, a mesma que o sobrinho usou há três anos. Azul também foi a cor escolhida por Pauliana e o marido. Mas logo no primeiro dia, um problema com a pulseira de identificação. Quem notou foi uma das avós. A pulseira ficou solta dentro do berço. Aí a enfermeira ainda entrou lá dentro, ainda olhou pra mim, pra ela e falou assim, gente, é não amar o bebê de vocês, é esse daí. Aí eu falei assim, ah, bom. Logo os bebês tiveram alta. Mas Genésio estranhou um detalhe. Ele e a mulher são morenos. E o menino, que levaram pra casa, quase ruivo, com a pele e os olhos bem claros. A desconfiança do marido quase pôs fim ao casamento. Eu cheguei pra achar ele a pior pessoa do mundo. Só de imaginar que o bebê não poderia ser dele. Um exame de DNA comprovou a suspeita. O bebê não era filho dele e nem da esposa. O impacto maior que eu senti foi nesse momento que eu vi que não era filho meu, né? Quando eu vi o dele, eu já sabia que também não era meu. Pauliana foi por conta própria atrás da outra mulher que dividiu o quarto com ela, a Aline. 17 dias haviam se passado desde o nascimento das crianças. Cercado de dúvidas, o caso foi parar na delegacia. As famílias foram ouvidas e um novo teste de DNA foi feito. Dessa vez com todos eles. A gente não tem como sair, não tem como a gente confundir, não tem como ter chance de ir. Enquanto esperavam a resposta, os casais tomaram uma decisão inusitada. Passaram a viver na mesma casa. Uma tentativa de aproximar as mães daqueles que poderiam ser os verdadeiros filhos. Para esse psicólogo, uma forma de amenizar os traumas que uma situação como essa pode causar nos pais e nas crianças. Porque a gente cria todo um vínculo e o bebê precisa ser cuidado. Ele precisa do amor, ele precisa dessas coisas. Então cria-se todo um conflito e uma grande angústia não só nos bebês, mas em todos que estão ao seu redor. Nós estamos a poucas horas de saber o resultado do exame de DNA, que vai trazer a resposta que eles tanto esperam, se realmente esses bebês foram trocados. Mas ao contrário do que se pensa, essa resposta não traz alívio. Para as mães é como se aproximasse o momento da separação. É isso que eu fico pensando, meu Deus, será quanto mais tempo que ele vai ficar aqui? Será que esse resultado pode ser a qualquer momento? E o que eu sei que vai acontecer depois é isso, que quando o resultado sair, né, ela vai pegar ele e vai embora. Você fica pensando que vai ter uma despedida uma hora? Fico. É o que eu mais faço. Já na delegacia, é hora de anunciar o resultado. As mães se agarram firmes aos bebês. Nenhuma delas quer se desgrudar deles. Ele é filho da Pauliana Maciel Aguiar de Souza. Ela é a mãe biológica. A Lini de Fátima Bueno é mãe biológica do recém-nascido que está na posse de Pauliana Maciel Aguiar de Souza. O momento seguinte é o mais doloroso. Elas precisam destrocar os filhos diante das autoridades e do conselho tutelar. Mas resistem. Nenhuma delas consegue tomar a iniciativa, que parte dos pais. O choro é incontrolável e comovente. As autoridades acreditam que a troca teria ocorrido por causa das roupinhas usadas pelos bebês ainda na maternidade. A troca das pulseiras de identificação não foi totalmente descartada pela polícia. Eu acredito que a troca ocorreu realmente no berçário. Por quê? Porque as crianças chegaram no quarto com as roupas que as mães teriam fornecido. O hospital vai ser responsabilizado por essa troca? Na verdade, o crime é imputado à pessoa física. A responsável, muito provavelmente, será a enfermeira técnica. Então, esse inquérito será convertido em termos circunstanciados de ocorrência, que prevê uma detenção de até seis meses. O hospital onde Pauliana e Aline deram à luz é alvo de outra denúncia de troca de bebês, como apurou com exclusividade o jornalismo da Record TV. O caso teria ocorrido em 2017. Eles falam que a gente estava louco, que as meninas não estavam trocadas, que não tinha como aquilo ter acontecido, que eles eram profissionais. O erro foi revertido com a ajuda de imagens das câmeras de segurança. Como as bebês tinham características diferentes, uma era mais branquinha, a outra moreninha, e uma bem cabeluda, que dava para ver pela câmera, aí eles pegaram e viram na hora que a berçarista colocou a filha dela no meu berço e a minha no berço dela. Vem agora o capítulo seguinte, a adaptação dos pais aos filhos biológicos. Tem bebê chegando em casa e ele vai conhecer agora o quartinho dele, 22 dias depois do nascimento. É como se ele tivesse nascido agora, não é não, Murilo? Nasceu hoje. Nasceu hoje. A avó coruja se prepara. Vai dar o primeiro banho no neto. Quem deu o primeiro banho no outro? Aqui em casa foi eu. E agora? Sou eu. E adivinha qual vai ser a primeira roupinha? Eu vou colocar a primeira roupinha que eu tinha escolhido na maternidade de novo. Sou um leitão, leitãozinho. Emoção bom? É bom, é muito bom. Na casa do Genésio e da Pauliana, tudo está se ajustando também. O choro é diferente, as manias são diferentes. Só mãe sabe. Só mãe sabe da mania de cada bebê. Aí eu fiquei com medo também de não saber alguma mania dele, de ele chorar e não saber o que fazer. José Miguel é o nome dele. E o papai agora é só alegria. É o príncipe do papai, outro príncipe do papai. Um recomeço, depois de tanta angústia. Até a próxima. Eu vou deixar você pôr a primeira roupinha. E aí Eu vou deixar você pôr a primeira roupinha. Eu vou deixar você pôr. Obrigado.